Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou retomar o tema, novamente tentar explicar a diferença entre socialismo, socialismo maximiliano, comunismo e trabalhismo. Quando eu vejo pessoas falarem assim, Lula, comunista, ladrão, não sei o que, eu vejo que essas pessoas não sabem nem o que é comunismo. O comunismo para Marx seria uma sociedade com um governo, o governo dos trabalhadores para os trabalhadores, ou seja, todo mundo que trabalha iria ser o próprio governante e não haveria países, haveria um povo e um governo, os próprios trabalhadores se autorrepresentariam neste governo e tinha como proposta a redistribuição de renda para acentuar as desigualdades sociais no mundo. Esse é o propósito do comunismo. O socialismo para Marx seria o período de transição do capitalismo e do socialismo. Assim como teve o período de transição do período feudal para o período capitalista, que é a fase mercantil, o socialismo seria, como esse período de transição, ainda manteria atividades capitalistas que seriam teoricamente descontroladas pela classe trabalhadora. Em resumo, o trabalhismo foi desenvolvido por britânicos socialistas descontentes com o socialismo colocado em prática. O que é que ele se propôs? Já que o socialismo colocado em prática não deu certo, vamos fazer uma ideologia para integrar o trabalhador dentro do sistema capitalista, ou seja, dar benefícios que visam incluir a classe trabalhadora dentro do sistema capitalista. E, portanto, o trabalhismo não é socialismo e não é comunismo. Essas pessoas que ficam falando isso na internet é porque nunca leram, não sabem, não leram sequer o livro de Marx, sequer o livro mais chifrinho do Marx, que é o manifesto do Partido Comunista. Esse povo leu e fica vomitando ódio na internet, algo que é bem eslúxulo, é bem sem noção, né? Pois bem, galera, assistam o vídeo dele todo. Não deixe de dar o joinha, dar o joinha, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e fala!